Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês. Muita gente tem esse problema que é após você fazer a poda no seu manjericão, ele morre, né? Ou ele demora muito pra reproduzir novamente. Você está podando da maneira errada. Olha esse manjericão que a gente tem aqui. Olha que maravilha. Tá todo o seu sistema reprodutivo aí. E como que a gente faz a poda do manjericão? A gente só corta essa gema pical do manjericão. A inflorescência ou um pouquinho só pra baixo. A gente não entra muito nessa parte lenhosa do manjericão. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Tá vendo? A gente não entra muito nessa parte lenhosa. Porque senão a gente vai fazer com que o manjericão necessite de muita energia pra reproduzir novamente. A gente só tira a gema pical só pra vocês terem uma ideia. Esse é o sistema reprodutivo. O manjericão, ele aprecia um solo fértil, né? Muito bom eu falar isso pra vocês. Olha aqui essas matérias orgânicas. Isso aqui, pessoal, vai dar umidade pra planta. Já choveu faz uns três dias. E olha aqui, ainda está úmido. Entendeu? Então isso aqui aguentaria mais um dia, né? Ou dois aí, sem fazer a rega. Mas hoje, como a gente tem uma precaução, a gente vai fazer uma rega hoje aí, antes das cinco horas da tarde, como que eu faço essa poda. Mas é bem simples só tirar um pouquinho pra baixo dessa inflorescência que é a flor do manjericão. Então se você tem problemas, tá aí, né? O método pode usar. Eu garanto pra vocês que vai dar certo. Olha que beleza. Olha isso. Olha aqui. E é muito usado na culinária, né? Todo mundo sabe. Muito usado na culinária aí. Quem tem horta em casa, faz isso. Mantenha o solo enriquecido com matéria orgânica. Pode usar esterco bovino ou composto orgânico. Faz uma adubação nele aí com adubo mineral. Na primavera agora, que a gente passou, tivesse feito uma adubação com adubo mineral 4148, ia ajudar também no sistema reprodutivo. Mas ele sempre poda e adubação vai dar a combinação perfeita pro seu manjericão se desenvolver melhor. Olha isso aqui, pessoal. Coisa linda. E é isso daí. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. E até a próxima. E até a próxima.